Fecha! Fecha! Isso, baby! Isso! Vamos, pastor! Marcelo, calma! Calma, Marcelo! Aê! Mando! O que é isso, menino? O Gladys... Nossa, vai ficar quatro minutos! Dois! O Gladys tá jogando! Fora também! Marcelo ficou fora também! Marcelo! Mas ele tá jogando agora! Ok, ok! Tá bom, tá bom! Nossa! Gente, é só encher! Just keep it together! Just keep it together! Gente, é só encher! O Paul deve ser ignorante! O Paul deve ser ignorante! Gente, abafa! Fecha, 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 vai! Atenção! Entendeu a... Pediu pra passar o telefone... Atenção! 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 Bom trabalho, Ricardo! Como é que foi? Mas eu não gosto de escutar a pipa... Tá perdoada. Gente, eu nunca escutei essa... Agora você já tava cheia. Gente, nem mais do cara, é grossa mesmo. Você já tava cheia e agora tá andando. Você subiu o nervoso, né? Você é sanguíneo. Subiu! O que que aconteceu? O que que aconteceu, gente? Ele falou que ele não vai se machucar pra isso. Por que que o cara entrou? Uuuul! Uuuul! Eeeeeeeeeeeeee! Acabou, acabou? Nós ganhamos. O juiz acabou antes? Não, eu... O relógio do juiz só tinha mais de um minuto. Uhuuul! Estão ficaria lá, vamos... Eeeeee! 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 Espera até! Ele machucou! Ele machucou! Tá machucado! Ele machucou! Como é que ele machucou? Como é que ele tá machucado? Ele tava de óculos. Será que é o... Tô de óculos. Ai, deu canto. E tem que não ser? Ai, deu canto na bunda. Que que aconteceu? Oh, o troféu! Ai, eu quero tirar a foto desse papel. Vem tirar a foto, sim. Sim. Vem tirar a foto. Agora... Zéla! Zéla! Ela tá... Olha lá o troféu! Olha lá o troféu! Can you have my bag? O cara vai... Can you have my bag? É isso aí! Você vem cortando assim? Eu tava matando. Eu sei que ele foi que a tinta tá caindo. Só que ele... Tá cortando ele do meio. Então ele fica naquela. A tinta é caído. O que aconteceu com ele? O cara desmaiou. Não, mas agora tá de boa. Deve ter caído. A pressão deve ter caído. Tá vendo? Falei que só faltava um. Muito obrigado. Muita compreensão. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Essa oportunidade. O nosso objetivo foi ganhar. E nós conseguimos. É! Nós somos campeões. Deu para o Brasil. Deu para o Brasil, né? Eu acho que sim. Ele está fora daqui. Está aqui? Eu acho que sim. Ele está fora daqui. Obrigada. Meu Deus. Cadê o Andro? Andro! 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 Vai! 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 Vai lá! Número 1! Uh! Número 1! Calma! Calma! Cara, eu já tirei um monte! Aê! Ok, vamos lá! Gente, ela quer tirar também! Gente! A gente vai tirar também! Gente! A gente vai tirar também! Gente! A gente vai tirar também! Vida de campeão atleta é isso que dá, gente! É só a equipe! É só a equipe, gente! É só a equipe! É só a equipe! Oh, Jermi, com a uniforme! Jermi, sai daí! Vocês estão aí! Você está aí, Jermi! Abaixa aí, Jermi! 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 Jermi!! Je couro mignon! Je couro mignon! Jermi! Jermi! Meu Deus! É só o meu Falo tá com ela falma! Nós vamos cair também, que tá todo bem. Tá todo por! A gente vai chegar a bater. Pera aí, segue perto, deixa a gente ver a foto. Vai, vai, vai. Dá a mão pra ele, olha. Mami! Você jogou pra caramba, vai! Vai, Mami! Pai! Pai! Tá gostando! Vai agora! Legal! 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 Primeiro, obrigado a Deus, primeiro! É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais uma, velho, mais uma. Ai, são meus colegas, são meus colegas meu. Brianna! Brianna!